Cadê o Noah? Nossa! Saúde! Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, pros dois. Tá uma choveu, noite toda, graças a Deus, apagou a poeira. A casa nós limpamos ontem, então, eu vou ficar aqui na cama, tá bom, eu quero que vocês preparem o café. Pode. O que é de morder o dedão, esse menino? Eu tô deitado, eu sinto uma pressão, porque não tem dente, né? Sinto uma pressão, eu tô vendo que tá mordendo o dedão, não pode! Viu, Noah? Vocês vão lá, preparam o café, tá bom? Se trocam, pode aproveitar o sábado de vocês. Você vai ficar aqui? Que a mamãe vai ficar aqui, tá? Nem deu moral pra mim. Não. Ah, eu também vou ficar o Noah, prepara o café pra nós lá. Aqui, Noah, você prepara? Prepara-se. Amanhã é só o dia, hein, papai? É. Ooh. E aí Obrigado.